No Saiba Mais dessa semana, vamos tratar da possibilidade de unificação das eleições no Brasil. Esse não é um tema novo, já foi tratado desde a década de 90. Para discutir esse assunto hoje, vamos falar com o doutor Rodrigo Pedreira, que é advogado eleitoral. Doutor Rodrigo, foi apresentado em dezembro uma PEC para unificar as eleições no Brasil a partir de 2022. Do que se trata essa PEC? Essa PEC foi apresentada no dia 19 de dezembro e ela prevê a unificação das eleições municipais com a eleição geral. Então, na mesma data, o eleitor vai ter que escolher todos os candidatos, ou seja, para o poder executivo, ele terá que escolher para prefeito, governador e presidente e para o poder legislativo, vereador, deputado distrital ou deputado estadual, deputado federal e para senador da república. Então, ela prevê um mandato de seis anos para prefeito e vereador que forem eleitos em 2016. Então, a partir de 2022, os mandatos são de quatro anos, sendo a eleição geral para todos os cargos de uma vez só. Doutor, de acordo com o texto, o cidadão vai votar no mesmo dia tanto para o legislativo quanto para o executivo. De que forma isso vai acontecer? A eleição não terá grandes alterações, então seria só a inclusão dos candidatos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições gerais. Caso a proposta seja aprovada, doutor, quais serão os impactos no processo eleitoral brasileiro? Os defensores da PEC 71, de 2012, entendem que existem três impactos. O primeiro impacto seria o impacto da produtividade dos parlamentares e dos representantes populares, que não gastariam mais os seus tempos durante o mandato para se dedicarem às eleições. O segundo seria o impacto econômico, porque hoje em dia a eleição custa um bilhão de reais para o Estado. Se considerados os custos das eleições para o Estado e o valor não arrecadado a partir do momento que as emissoras de rádio e televisão são isentas de impostos porque elas transmitem o horário eleitoral. A terceira questão seria a maior transparência para o eleitor do sistema. Eu entendo que existem algumas reservas com relação a esses três temas. O primeiro seria uma eventual apatia do eleitor. O eleitor está acostumado a se manifestar de dois em dois anos, verificar se os mandatários que foram escolhidos de dois em dois anos são realmente aptos a realizarem o que foi anteriormente defendido durante as eleições. Uma outra questão seria uma eventual confusão na cabeça do eleitor a partir do momento que as coligações para presidente abarcam determinados partidos. E esses partidos poderão ser aliados no âmbito presidencial, serem adversários no âmbito do governo e serem aliados novamente no âmbito da prefeitura ou, infelizmente, cada partido lançar um candidato. Então, poderia existir ali na cabeça do eleitor uma certa confusão. Doutor, não vai haver grandes impactos, mas vai acontecer algum benefício maior? Sim, os benefícios foram esses que eu havia dito com relação à economia, economia de um bilhão de reais que o Estado não ali gastaria mais, a eficiência da prestação de serviço público. O administrador público, então, ele poderia focar os seus esforços ali para o que foi eleito e também o candidato que foi eleito não deixaria mais o seu cargo para concorrer a outro cargo. Então, a administração pública entregaria ao cidadão um serviço melhor. Doutor, esses benefícios citados seriam benefícios tanto para o Estado quanto para o candidato. E os benefícios diretos para os cidadãos, quais seriam? O cidadão, a meu ver, teria um benefício melhor, um benefício maior ainda, caso seja aprovada realmente a reforma política como um todo. Porque aprovando apenas a PEC 71, não vejo grandes benefícios. Talvez uma maior confusão na cabeça do eleitor no momento de escolha do seu candidato, a partir do momento que os partidos podem fazer coligações diversas no âmbito da presidência, do Estado e da Prefeitura. Doutor, a gente já fez uma comparação entre esse processo de unificação e o processo atual de eleição no país. Mas a gente pode fazer um resumo das diferenças entre os dois processos? O sistema de unificação, o eleitor terá que votar em todos os candidatos, de uma vez só. E no atual sistema, você vota de dois em dois anos. Com a eleição municipal, você escolhendo o prefeito e o vereador. E dois anos seguintes, você escolhe os demais candidatos. Então, o eleitor está participando de forma ativa mais constantemente.